Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos Música O que o senhor acha desse tapa-buraco? Tá muito bom Tá bom? O que o senhor espera aí para a reforma? Tá mais assim O senhor usa a rodovia aí, seguramente? Sim, como? O que o senhor acha desse tapa-buraco? Essa aí, será que vai ficar bom? A ERS 717 está passando por mais uma operação tapa-buracos Dessa vez, realizada pela empresa vencedora da licitação de reforma da rodovia O serviço começou na quinta-feira passada, 13 de novembro E se estenderá pelos próximos dias Ainda, segundo um funcionário da obra, os primeiros buracos que foram tapados pela equipe já começaram a abrir Mas a informação é de que nesses locais será realizado um novo concerto Assim que a primeira etapa for concluída O que o senhor acha 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 Obrigado.